Olá meus amigos, assiste os vídeos do Chico Web, mais um vídeo aqui com a Dona Maria e seu Paulo Seu Paulo manda dizer que já está ali vestindo uma camisa É a camisa do São Paulo É a camisa do São Paulo Como é que vocês estão por aqui, todo mundo bem? Tudo bem Mais uma visita aqui na casa da Dona Maria, que a gente sempre gosta de acompanhar nossos personagens Vê como é que está E a Dona Maria, como é que tem um problema de saúde, mas ultimamente ela está dizendo que anda muito bem, né? É, bem E isso aí, a gente fica mais feliz ainda, viu? E de saber que essas pessoas também estão felizes, estão vivendo um momento bom, né? Assim como a Dona Maria e seu Paulo A Dona Maria é só felicidade, né? E já chega aqui, a Dona Maria manda dizer que tem um almoço Tem um almoço Vamos almoçar, ela diz assim, vamos almoçar Olha, é que nem eu falo Essas pessoas, por onde nós andamos Essas pessoas têm o maior prazer de oferecer comida pra gente Café, é suco Daqui a dia eu não esqueci de dizer pra você tomar um cafezinho ali, eu misturava aqui, que sou chico, esse boazinho, não cafézinho Você vê quanto aquilo eles atendam? O que foi? Tem manhã O que é? O café? É o bolo É o bolo Eu comprei um pudim, eu comi todo esse pudim Mas por que mulher, você come tudo? É porque, sei lá Não é que você goste, sabe o que é? É porque a diabetes, ela dá fome, você entendeu? Ela dá uma fome Eu acho que não, se eu fico, porque eu como, porque sei lá Você comeu um pudim todinho? Não é todo É aquela vontade de comer Pois é, aquela ansiedade de comer Isso é a diabetes É a vontade de comer É a vontade de comer É assim mesmo É assim mesmo Pois Eita, Dona Maria Pois é, você come pouco, não precisa estar forçando Não é que você vai comer pouco, você vai comer muito, mas vai comer várias vezes É sim É um pouquinho agora, um pouquinho mais tarde É, exatamente Eu não gosto de comer frio não Não, né? Eu comi de comer frio e não desce não De noite, eu cheguei lá para a comida para ela comer um pouquinho Que ela come frio mesmo Eu só come quente É sempre isso Dona Francisca Um abraço, Dona Francisca A mãe do Chico Heber A mãe do Chico Heber A mãe do Chico Heber Eita, Dona Francisca A minha mãe estava até completando antes de ontem E a minha mãe, ela gosta muito dos vídeos da Dona Maria aqui Toda vez que eu passo na casa da mamãe, a mãe diz Eita, que dia que vai ter vídeo da Dona Maria e do Seu Paulo Que eu gosto tanto da Dona Maria Eu me sinto ela como que seja da família Eu respondei lá, foi Mauro Jonas Foi Mauro Jonas? Foi É o seu pai O Chico Heber 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 Não, você quer não Não, né? Moreno Meu pai tá em casa Tá, se operou da vista agora É o nome do pai dele Da mãe dele Criou ele Dona Maria lá Lá você Será que não dá? Que morreu lá de café No patiço Mas dela não Pois é, ir embora almoçar? É Tem a comida boa lá? É Eu não vi mais ele não Tem mais ele nunca O meu pai, eita O papai tá Tá Ele passou mal aqui não Ele passar eu via As casas da Dona Maria Tudo arrumadinho Tudo Eita Dona Maria Aqui já tem um prato É Não deu água Porque a dona dele Não deu água Dona Maria, você tá cozinhando no seu fogão assim, tá? Tô, mas eu não tenho Hein? Eu tô cozinhando É só o café E de tarde Não, não No seu fogão lá A carvão Tô, o carvão Tô Tá dando certo? Tá E aqui é só pra café Tá bom, hein Dona Maria É pouco, viu? E... E de tarde Fazer o arroz É, né? Ah, o arrozinho na janta, né? É Olha, a Dona Maria chega aqui, ó Comida, viu? Fresquinha, daora Pra nós Tá bom, Dona Maria Só que eu só como um pouco de cada, viu? Eita, Dona Maria É que nem andar de falar pra nossos amigos Chega aqui nesse lugar aqui e assim, ó Nós estamos muito bem recebidos Muito obrigado pra essas pessoas Obrigado, e Dona Maria? Dona Maria, olha Comida com todo prazer Bota a comida no prato pra gente Correio É o que a gente comizava Que você chegue com a comida Ah, você imaginava que ia passar aqui hoje Não sei disso, Dona Ah, é, foi Ah, é, foi Aí, eu... Aí, eu... Aí, eu... Você quer um cafezinho? Quero Você quer farinha? Não, não, não Não quero não Farinha não Rapaz, eu achei que era doido Oh, Deus Seu Paulo, eu vou tomar café aqui, seu Paulo É Você é exagerado, né? Você é exagerado, né? Vem, Maria Comer o bolo só Você pode comer o bolo Mas você deu mesmo pro seu Paulo? Deu? Deu? Um pedacinho, né? Um pedacinho, né? Só um pedacinho Eita Eita Vai dar certo Pois é, aqui tá o almoço Eu vou já almoçar aí, ó Eita Essa comida tá cheirada Dez mangas Dez mangas, Dona Amada Dez mangas da lampada Foi mesmo, Dona Amada Você comeu um pudim No mesmo dia, comeu dez mangas Foi Aí meu pudim tava doido Ó pronto Eu acabei de me lascar Agora você tá com a barriga cheia Você diz assim Aí meu espurso tava pulando, né? Hein? No espurso Tá Doendo Ah, ficou assim tudo agitado Aí eu acendi que eu saque Só que eu morreu hoje Eu digo, você tá doido, né? Eu disse, não Eu vou levar com um pote de quebra É Pois é, mulher, que é demais É demais É Não vou fazer assim mais, não Faça não, Dona Amada É Não arrasou na minha casa não E o telefone pra me assistir Que era o seu sonho? Era um banheiro E uma televisão pra você assistir É Aí você foi, ganhou uma casa e ganhou a televisão É E agora você fica com esse exagerado de comida Pra se adoecer Não, não dá mais É isso daí Eita Muitíssimo obrigado a todos Eu vou agora almoçar, hein, Dona Maria É É Começar aqui com a Dona Maria A Dona Maria depois comeu essas dez mangas Meu Deus do céu Eu acredito que ela passou Um sufoco de barriga cheia, né? Foi Sufoco de barriga cheia Mas é assim mesmo Né A gente É São Paulo São Paulo Estou assistindo televisão ali Agora é só alegria Não é Dona Maria, ó Vira a cama pra ali É Você já liga a televisão direitinho, né? Aprendeu ligar o fogão Você liga o fogão também? Liga Liga direitinho Já não precisa mais aquele trabalho Você nunca se queimou não, né? Não Que bom Ela joga Ela 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 do Ela doazôria Senão a gente não toque agora A televisão desmantela e desmantela e mexe, mexe, mexe aí Ah, que você tira ela do aço por conta mexendo É Ela dozôr, meu Deus do céu Eu ajeito aí Quando eu faço o couro no botão E dá certo Dá certinho Pois é Eu digo assim Graças a Deus Bom, a gente não viu Graças a Deus que deu certo, né, Dona Maria Pois é isso aí meus amigos, muito obrigado Deixa eu almoçar que eu vou pra frente, é Dona Maria? Tá bom Vou pra frente Olhei pra casa da Deuzuit Que aqui praticamente é sua vizinha Deuzuit Obrigado a todos, você que nos assiste Obrigado por você compartilhar nossos vídeos Se você não é inscrito no canal Que se inscreva, Dona Maria Você assiste seus vídeos ali no Youtube? Eu assisto Assiste Dona Maria A Laiane, minha amiga de lei Minha amiga também, ela gosta Ela gosta? Eu gosto de seguir Pois meu, muitíssimo obrigado e até o próximo vídeo Tchau Dona Maria Tchau, vou almoçar agora